Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Vocês sabem que agora os vídeos do canal é um giro diário das notícias mais relevantes e especulações que estiverem circulando na internet a respeito do nosso motociclismo, tá bom? E pessoal, assim, tem uma notícia que está circulando aí sobre os nossos combustíveis, não é tão nova assim, mas saiu mês passado agora, julho que passou, tá? E é uma notícia que eu vou fazer uma reflexão aqui com vocês, vocês vão entender o que eu quero dizer, tá bom? E o nosso mercado brasileiro está mudando de pouco em pouco, mas pessoal, é um pouco preocupante ainda como que as coisas estão se virando, né? Se desdobrando aqui no nosso mercado, é consórcio que tem muita gente que está insatisfeita com sendo deixada praticamente na mão por várias lojas por aí afora, né? Sabemos que aqui no Brasil também os preços estão longe de serem os ideais para ser praticado aqui no nosso Brasilzão. Muita gente está ficando completamente perdida quando o assunto é motos aqui no Brasil. Preços estão derrapando, lojas que estão praticando o preço que elas querem, sem freio nenhum, sem pensar no amanhã, consumidores que estão sendo lesados de todas as formas, fabricantes que estão subindo o preço dia após dia das suas motos. Temos um exemplo nato aí, né? Da própria CB300, que subiu o valor da sua moto duas vezes em seis meses, tá? Uma moto lançamento já subiu o valor duas vezes. E sabemos que aqui no Brasilzão nada está da forma que tinha que ser, tá bom? E vamos tratar hoje também sobre o assunto dos nossos combustíveis que está para ser, está uma conversa muito forte que está para ser alterado, principalmente a gasolina, na verdade, tá? E também o bote fora da Yamaha, né? Que saiu essa nova informação, esse furo aí que está na internet sobre a Lander, tá bom? Eu vou dizer tudo para vocês nesse vídeo, tá? Mas antes da gente entrar na pauta do vídeo, aqui na descrição, para aquelas pessoas que perguntam quais são os meus equipamentos, estão todos aqui na descrição, fiquem à vontade, tá bom? Clique, pode pesquisar, pode entrar, todos os meus equipamentos estão aqui na descrição, pode conferir, os links estão aqui abaixo, junto também com as indicações do canal, capacete, jaqueta, luva, está tudo aqui embaixo, beleza? Então, antes da gente dar continuidade no vídeo, se inscreva, deixa o like e compartilha com seus amigos, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente vai falar é respeito do que o governo está avaliando aumentar a mistura do etanol na gasolina para 30%, não é matéria tão antiga assim, tá? Foi dia 18 de julho de 2023, terça-feira, que saiu, julho agora, mês passado, tá? Que saiu essa matéria, que a nossa gasolina está para aumentar para 30% de octanagem, tá? Nada que, é claro que nada foi aprovado ainda lá, né? Junto com o Geraldo Alckmin, Haddad, essas paradas. Porém, pessoal, olha isso daqui, o governo avalia aumentar o teor de etanol na gasolina comum, A ideia é ampliar o limite de adição do combustível vegetal dos quais, dos atuais, 27,5% para 30%. A alteração foi uma das pautas tratadas nessa terça-feira, dia 18, no caso, tá? 18 de julho, pelo presidente interino Geraldo Alckmin, em reunião com os ministros Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, tá bom? Mas eu não estou aqui para discutir política, longe disso, tá? Eu, cada um tem a sua escolha, eu respeito muito bem isso, tá bom? Independente se é de direita, esquerda, centrão, dane-se, tá? Mas o que eu queria trazer a reflexão para vocês em cima dessa notícia, é o simples fato de que essa mistura agora, né? Está muito, está muito assim, está me soando um pouco assim, oportunista, por assim dizer. Lógico que eu mesmo não estou insinuando nada, tá? É mais uma reflexão para vocês pensarem um pouco, assim como eu, tá? Porque eu liguei para alguns, o Pucho Montanha, no caso, né? Conversei com alguns inscritos aqui do canal, e alguns deles chegaram quase na mesma conclusão que eu. Porque isso aqui está muito como uma estratégia elaborada para proteger as marcas que já estão aqui no Brasil, né? Aumentando a octenagem, né? Eles estão falando que vai diminuir a taxa de emissão de carbono, e eu sei disso, que a gasolina, no futuro, a tendência é diminuir o consumo de combustíveis fósseis, né? Como a gasolina, diesel e tudo mais. Mas o que acontece, pessoal, é que agora, no Brasil, está chegando diversidade de marcas, de moto, porque eu não vejo isso para carro, né? O carro já, todos são flex, tem carro híbrido aí agora, que é a mistura de a combustão com carro elétrico. Tem carros elétricos à vontade, porém, no mercado de motos, né? É uma tendência também que o mercado de motos elétricas tome a dianteira num futuro aí, próximo ou meio distante, tá? Algumas pessoas pensam que é próximo, outro meio distante. Mas o que me chama a atenção é exatamente isso daqui, ó. O que me chama a atenção é mais, é isso aqui, ó, 27,5 para 30%. Tá, sabemos que agora está chegando marcas aqui no Brasil, né? A Bajaj está aqui no Brasil, e o Brasil está na mira da Hero, né? Para quem não sabe, a Hero é uma das maiores montadoras que tem na Índia. E o seu público-alvo, as motos que eles mais gostam de trabalhar, no caso, é motos de baixas cilindradas, como motos de 110, 120, 125, né? 150 cilindradas e tudo mais. Porém, essas motos não são flex, tá? E a Bajaj chegou aqui no Brasil, e todo mundo sabe que as motos da Bajaj trabalham com uma alta taxa de compressão nos seus motores. No caso da Dominar, tem três velas, né? A Dominar 400. Então, consequentemente, tem uma taxa de compressão muito alta. E aumentando a octanagem na gasolina, isso pode meio que prejudicar a médio e longo prazo desses motores. É lógico que eu não estou alegando nada, não estou falando que a marca vai piorar por conta disso, que é uma conspiração, mas que é um pouco esquisito. Isso que está sendo adotado é um pouco esquisito. Assim, eu vejo como uma certa oportunidade de defesa que alguns órgãos aqui do Brasil possam estar elaborando, né? Quem sabe o que acontece nos bastidores aqui do Brasil, mas que isso aqui é um pouco difícil, tá? E olha aqui pra vocês verem, ó, aqui está escrito mais abaixo. Se aprovado, o aumento da mistura deve ser incluído com um dos pontos do projeto de lei batizado de combustível do futuro, em fase final de elaboração pelo Ministério de Minas e Energia. O projeto é ampliar o consumo de biocombustíveis, assim reduzir a emissão de gases. Efeito estufa pelos combustíveis fósseis. O texto deve estimular ainda a produção de bioquerosene de aviação, que pode reduzir os custos do setor. Lógico que eles estão viabilizando, né, a diminuição de custos. Isso aqui, mais pra frente, mais pra frente, né, pode também reduzir o preço da gasolina na teoria, né? Sabemos que no final, na parte final, a coda sempre estoura pro nosso lado, né? Mas aqui, ó, eles ainda, né, dizem aqui, ó, o atual patamar de 27,5 de etanol na combustão da gasolina vigora desde 2015. A mistura aumenta a octanagem da gasolina, tornando o combustível mais resistente às altas temperaturas na câmara de combustão e aumentando a resistência à queima. Cara, tá, em teoria isso pode acontecer, mas tem muitos especialistas falando que isso daqui, pra carros antigos, ou então até marcas que estão chegando que não tem a tecnologia flex, já vi alguns especialistas dizendo que isso aqui não vai ser uma escolha tão boa assim, a longo prazo, para as marcas que chegaram agora e para as pessoas que compraram os motores, que só tem a gasolina como opção de abastecimento, tá? E aqui no finalzinho da matéria tem, né, uma afirmação do Silveira, né, que ele deu aqui em abril, tá bom? Olha só pra você ver. O aumento do teor de etanol vai contribuir para a segurança energética do nosso país, com a redução das importações de gasolina e para a transição energética pela redução de emissões de gases do efeito estufa. Então, eles estão, né, com essa abordagem de reduzir o efeito estufa aqui no Brasil, mas, consequentemente, né, vai forçar também marcas como Bajage, essas empresas que não tem a tecnologia flex, não é só Bajage não, tá? A linha das ondes que acabou de chegar pode ser uma das principais prejudicadas por esse aumento na octanagem da nossa gasolina, tá, pessoal? 30%, você vai pagar aí 5, aqui na minha região tá 5,50 litros da gasolina, né? Então, 70% você tá comprando de gasolina, o resto é etanol. Carros antigos que não tem a tecnologia flex vão ser um dos principais prejudicados. Mas lembrando, esse é o objetivo dessa galera, né, pra reduzir a emissão de carbono. E nós, já sabíamos, antes que vinha aqui o meu querido crítico nos comentários, falando, cara, isso é uma tendência mundial. Eu sei, é uma tendência, tá? No futuro, estaremos todos andando de automóveis elétricos. Tomara que o Brasil tenha condições, né, pra um pobre comprar uma moto ou um carro elétrico no futuro. Mas que isso aqui é um pouco esquisito, parece um pouco ali uma teoria de defesa. Quem sabe, quem sou eu, né, quem sabe aí saiu alguma, né, não tô dizendo nada, é só uma suposição, entendeu? Mas quem sabe, né, já não teve uma troca de favores ali. Bom, a gente pode ver, né, que o nosso Brasil é cheio de liberar dinheiro, né, de licitações. Quem sabe isso daí não acontece também no meio, né, empresarial, não é verdade? Eu não duvido nada. E se tratando de Brasil, meu amigo, eu não ponho minha mão no fogo, né? Assim, eu vou deixar em aberto aí pra vocês. Deixa aqui embaixo. O que vocês, ó, vocês não acham um pouco estranho isso daqui? Eu acho um pouco estranho também. E agora a gente vai falar um pouco também sobre um dado que o Bill Motoka trouxe hoje à tarde, né, em um dos seus vídeos que ele falou no oráculo da sabedoria, né, o oráculo lá, um dos contatos, uma rede de contatos que ele tem aqui no Brasil, que ele trouxe uma informação, né, que é a Lander, que tende a não mudar. A Yamaha tá de palhaçada. Se não vai mudar, pelo menos não aumenta o valor da moto, que nós sabemos que vai acontecer, né? A moto vai aumentar de valor e não vai mudar nem sequer a cor da moto, né? A gente já espera isso da Honda, né? A Honda, né, podemos ver aí a CB300, né, aumentando duas vezes em seis meses sem mudar nada. Lógico, uma moto lançamento, isso não ia mudar mesmo. Mas, né, a gente esperava uma conduta desse naib assim da Honda. Pelo menos um colantinho ali, tinha que mudar um pouquinho de lugar, né, pra justificar os 200 reais que com certeza, né, vai subir no valor da Lander, né? Mas, por enquanto, né, pessoal, nada oficial saiu ainda da Dona Yamaha. E essa informação, né, que chegou até nós hoje através do Bill, um abraço pro Bill, essa informação que chegou, né, eu acho que o Tio Montanha já fez um vídeo disso lá no começo do ano, já que ele tinha informações que a Lander não ia mudar, tá? Então agora o Bill confirmou também através das suas redes de informações aí. Então, é isso, gente, Lander, né, não vai mudar, pelo menos aí 25, veio uma cor da hora, tá? Mas o que a gente tem que refletir nisso tudo é o seguinte, olha como que as montadoras aqui no Brasil, principalmente ali as top players, né, a primeira e a segunda colocada, não estão nem aí, né, estão lavando os panos, não estão nem aí. Vai levar a moto desse jeito mesmo, que se lasque, você não é a prioridade delas, tá? Eu sei que a Yamaha trouxe, né, motos com ABS, a vez de dois canais, que é o caso da R15, que vai entrar agora, vai começar a ser entregues, né, em setembro. Eu sei que tem a RFZ15, que é a moto mais segura do segmento, eu sei disso, tá, pessoal, não tô aqui, tá, pra desmerecer a Yamaha em todo caso. Porém, pessoal, uma coisa que é perigosíssimo, e a Yamaha parece que fecha os seus olhos a respeito disso, é sobre os problemas crônicos que tem na Lander, tá? Pelo menos, se não vai mudar, corrija, cara, a sua cadeia de insumos, corrija a sua cadeia de produção, tem inúmeros casos de, no Reclame Aqui, e casos que chegam até mim, por inscritos, que falam de problemas crônicos da Lander, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, olha o que esse cara disse aqui nessa, nisso que eu vou mostrar pra vocês agora, vem comigo, ó. Nós estamos numa matéria aqui, ó, no Reclame Aqui, matéria não, né, um post aqui no Reclame Aqui, e até agora, tá, a Yamaha, né, resposta e tal, eu não sei se foi, não dá pra ver se foi respondida, mas não foi solucionada, tá, olha aqui o selinho aqui, só pra vocês terem uma ideia, que a Yamaha, pelo menos, ela responde, tá, 9.5 de 10, é uma nota muito boa. Mas vamos ver o que diz, né, essa reclamação aqui do nosso querido amigo aqui, eu vou esconder as informações da moto, tá, da loja em questão. Ó, minha Lander 2021-2022 trincou o quadro, olha aqui, a Lander é zero, pessoal, foi comprada há um ano e meio, um ano atrás, um ano e meio, por aí, trincou o quadro e o chassi teve a garantia negada pela Yamaha, alegando que a moto possui suporte de baú e esse nunca foi utilizado para carga, é apenas estético, vergonha, muito decepcionado pela marca. Então dá pra vocês ver que, tipo assim, além de você comprar uma moto dessa e tá sujeito aos problemas crônicos, porque não é uma pessoa só que reclama disso, gente, procura no Reclame Aqui, pessoal, pode ir lá no Reclame Aqui, tá aqui embaixo, tá bom? Esse é um canal de notícias, mas é um canal de reflexão pra você pensar duas vezes antes de comprar, porque você vai tá sujeito a isso aqui que você tá vendo, tá? A moto é boa, o motor é durável, mas nesse caso aí, quebrou o chassi, meu filho, trincou, trincou, né, o chassi, ó, trincou o quadro, o quadro, meu amigo, e não teve garantia da Yamaha, e agora? Aí, a Yamaha respondeu, tá? A pessoa que mandou essa reclamação, ela chama Adriana, então a Yamaha respondeu, olha isso aqui, vamos lá pra resposta da Yamaha. Olá, Adriana, boa tarde, esperamos que esteja bem, será? Assim que recebemos a sua solicitação, entramos em contato com a concessionária para acompanhar o diagnóstico de Sonando 250, a qual foi devidamente analisada com acompanhamento remoto do suporte técnico especializado da montadora, onde foi identificada a necessidade de substituir o chassi conjunto para sanar o sintoma, conforme a ordem de serviço, tá? E aqui, ó, o reparo não será realizado em garantia, devido ao sintoma não ter sido causado por vício de fabricação, e foram encontradas evidências de alteração de características originais da moto. O que, assim, pode ter, pode ter ser que isso, no caso dela, ela tenha alterado alguma coisa na moto e tal, Mas, cara, qual que é a chance de várias e várias... Não tem uma reclamação, pessoal, não tem duas, não tem três, não tem dez, não tem vinte, são inúmeras reclamações, e não é de hoje que o chassi trinca. Então, a Yamaha, no caso aí, ela tinha que... Já que ela não quer mudar na moto, ela tinha que se atentar também, porque são vidas em cima da moto, tá, pessoal? Cubo traseiro que quebra, retentor da bengala que a moto é nova, já começa, vazamento no tanque. Então, é só pra vocês terem uma ideia de como a Yamaha, ela devia, né, ter um cuidado a mais aí com seus clientes, tá? Yamaha, eu gosto muito das motos da Yamaha, é uma marca de motos muito boa aqui no Brasil, eu tô trazendo novidades, a Yamaha acertou muito com a FZ15 e com a R15, mas, cara, quando se trata de FZ25 e Lander, tá? Tá na hora, né? Tá na hora. Não sou só eu que fala isso, várias e várias pessoas falam isso também e são clientes seu, tá, Yamaha? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Lembrando que aqui embaixo, na descrição, estão todas as indicações do canal e todos os equipamentos que eu uso aqui, tá bom? Pra vocês, beleza? Então, esse foi o vídeo. Não teve notícias tão relevantes assim de hoje, mas eu peguei um dado um pouco antigo e hoje, com essa informação do Biomotorker sobre a Lander, que eu achei que eu tinha que mostrar pra vocês que a Lander não atualiza, mas precisava dar uma atenção a mais pras suas motos que estão um pouco problemáticas no nosso mercado brasileiro, beleza? Então é isso, pessoal. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral. Beijo no coração e tchau!